É o canal É a dança mais difundida na região, se bem que seus participantes fazem tudo como se estivessem rezando. Sua origem, confirmada recentemente, não veio dos negros. Tem origem portuguesa e foi difundida pelos jesuítas com o propósito de fazer os negros abandonarem suas danças tribais. Assim, dentro de uma adoração religiosa, criou-se uma encenação da guerra entre mouros e cristãos. É formado por dois pelotões, dançando em duas fileiras, usando cores diferentes de fitas, representando os dois exércitos. Tem sempre o mestre e o contramestre, que puxam os versos que os outros integrantes repetem. É linha de melão, é de São Luão, é de cravão, é de rodão, de mazilicão. Em certo momento, eles dançam em roda e se misturam, representando o fim da peleja com a união dos dois exércitos. Os bastões lembram as espadas. Por isso, mesmo sendo em louvor a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, nunca entram na igreja dançando. São divididas em encenações de chegada, oferendas, preces, agradecimentos aos santos, terminando sempre com a reza em agradecimento aos alimentos oferecidos pelos festeiros. De acordo com o puxador, muda-se um pouco a toada de uma parte para a outra. Lá no céu tem um cruzeiro e toda tarde ele aparece, eu me lembro de Jesus e para ele eu rezo uma peça. Eu me lembro de Jesus e para ele eu rezo uma peça. Aquele santo cruzeiro ilumina o nosso Brasil, ilumina Nossa Senhora e com seu monto azul de anil. Ilumina Nossa Senhora e com seu monto azul de anil. Lá no céu tem um jardim, é o jardim de Santa Tereza. Lá no céu tem um jardim, é o jardim de Santa Tereza. Ele se santificou, mas tem poder para vir aqui. Ele se santificou, mas tem poder para vir aqui. Mas ele trabalhou na cidade de Piraí. Ele trabalhou na cidade de Piraí. Ele fez a sua escada, mas não é para nós subir. Ele fez a sua escada, mas não é para nós subir. Bailado popular que lembra um pouco a dança de Moçambique, mas com cadência musical e coreografia mais marcantes. Bailado popular que lembra um pouco a dança de Moçambique. Ele fez a sua escada, mas não é para nós subir. Ele fez a sua escada, mas não é para nós subir. Ele fez a sua escada, mas não é para nós subir. Tem o mestre e o contramestre que puxam os versos quase sempre criados pelos integrantes. Retrata também a luta dos cristãos e mouros. E chegou até nós através dos jesuítas. Usada há muito tempo como conversão dos negros e dançada em homenagem a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, tornou-se a dança tradicional dos negros, que reverenciam a coroação do Recon. E chegou até nós. E chegou até nós. Uma manifestação rara na região acontece com frequência somente em São Luís do Paraitinga. Repete-se a história dos cristãos e mouros, só que sem música original, somente com acompanhamentos de fundo, mudando conforme o lugar. Montados em cavalos, os participantes formam o Exército Azul e o Exército Vermelho. Cada um, com um comandante, fazem a encenação teatral com diálogos entre os comandantes, e o resto vão encenando os acontecimentos. Um narrador vai contando a história que dura pelo menos uma hora, quando acontecem as disputas entre os soldados, culminando com a morte de um mouro, que é ressuscitado pelos cristãos. Assim, os cristãos conquistam o castelo e os mouros se rendem. Os cristãos convertem os mouros e os dois exércitos se unem e fazem uma grande festa com jogos e brincadeiras. São Luís do Paraitinga Bailado original de Portugal e difundido em todo o Brasil. Na região, somente São Luís do Paraitinga preserva a tradição. Em volta do masto, com fitas coloridas e ao som de música específica, tocada por uma bandinha, um grupo de meninas realizam um bailado. A coreografia tem que formar um trançado das fitas e depois, invertendo a dança, desfazer o trançado. A coreografia tem que formar um trançado. Acontece sempre à noite, em volta de uma fogueira. O jongo é uma dança mística que veio com os negros com segredos guardados entre seus executores. Mesmo de forma velada, o jongo tem em si, eventualmente, a utilização de mandingas e feitiços. O jongeiro, antes de iniciar a dança, tem de pedir licença para o festeiro, para o santo padroeiro e para os outros jongeiros. Cachoeira! Viva o sol e viva a lua! Viva! Viva! Viva as estrelas! Viva! Viva os encarnados e desencarnados! Viva! Viva o dono desta festa! Viva! 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 Música No jogo, haviam casos de um participante derrubar o outro com uma cumba, com uso de mandingas e histórias de feitiços lançados contra a vida do músico, que dependia de truques de defesa, como virar a viola para baixo para evitar o efeito da mandinga. Criança não podia chegar perto, tinha gente que era derrubada, dormia a noite inteira e só levantava no dia seguinte, quando se desatava o nodo derrubado. Música Nascimento de Jesus Nascimento de Jesus Nascimento de Jesus Em Paraibuna, os versos são diferentes e acompanhados por violão, viola e pandeiro. Música O grupo vocal é formado normalmente por quatro vozes, como mestre, contramestre, contralto e tip. Podendo ser composta por até sete vozes. Os grupos, quando se encontravam, disputavam com o outro até que um cedesse. Quem ganhava o desafio, ganhava também o direito de organizar a Festa de Reis. A Folia de Reis, tradicionalmente, anda quase o ano inteiro pedindo prendas para a Festa Principal, que acontece dia 6 de janeiro. Nas visitas em que fazem para arrecadar prendas, os músicos ganham fitas coloridas para amarrar nos instrumentos. Na Festa Principal, a Festa Principal, o primeiro arco ensina o anjo que vem anunciando o menino nascido em Belém. A Festa Principal, a Festa Principal, o primeiro arco ensina o anjo que vem anunciando o menino nascido em Belém. A Festa Principal, a Festa Principal, o segundo arco ensina a mãe do menino Jesus, encontrando com os reis que trouxeram a mirra, ouro e incenso. A Festa Principal, a Festa Principal, o segundo arco ensina o anjo que vem anunciando o menino nascido em Belém. A Festa Principal, a Festa Principal, a Festa Principal, o segundo arco ensina o anjo sobre o perigo provocado por Herodes, que decidiu matar todas as crianças em idade de Jesus. A Festa Principal, a Festa Principal, o segundo arco ensina o anjo que vem anunciando o anjo que vem anunciando, O segundo arco ensina o anjo que vem anunciando as rokensas. Também conhecida pelo nome de Folia da Terra, gerada em Portugal, é uma cantoria que busca angariar prendas para a festa do divino, arrastando sempre um grande número de pessoas devotas do Espírito Santo. Em alguns casos, saíam em cavalos, levando os mantimentos, passando de bairro em bairro, marcando as prendas para a festa principal. Amém. A frente sempre vai à bandeira, onde são pendurados os pedidos e milagres ou lembrando graças alcançadas. Os cantores são divididos em quatro vozes, como mestre, contramestre, contralto e tiro. A festa começa com a preparação dos comes e bebes, pois a dança dura uma noite toda. Autorizada pela Igreja Católica, a dança acontece sempre na casa de um festeiro para pagar promessa. Convida os moradores locais e conta com a celebração de missa ou reza do terço. Tem leilão de prendas, jantar e, ao final, a dança. O santo é conhecido por zelar pela virtuosidade das mulheres e como padroeiro dos violeiros. O que motiva a festa é o pagamento de uma promessa, um agradecimento ou simplesmente a vontade de ver os amigos e manter viva esta tradição. A dança acontece em frente ao altar do santo, em que os dançantes, em fileiras separadas para homens e para mulheres, dançam dando voltas. Cada volta é um ciclo de cantos e agradecimento ao santo, que pode durar mais de uma hora cada. Entre as voltas acontece troca de violeiros, um café e uma parada para descanso. Com todas as voltas, a dança dura a noite toda, exigindo resistência física dos participantes. O mestre da dança guia os participantes para que saiam da roda, entrem novamente com momentos de batida de palmas e de pés. A dança dura a noite toda, exigindo resistência física dos participantes para que saiam da roda, A dança dura a noite toda, exigindo resistência física dos participantes. A dança dura a noite toda, exigindo resistência física dos participantes. A dança dura a noite toda, exigindo resistência física dos participantes. Nunca dançam de costas para o altar de São Gonçalo. Ao sair da dança, deve-se beijar o santo ou as fitas que enfeitam o altar demonstrando respeito. No Calando, há o desafio entre os cantadores, acompanhado de outros músicos. Eles criam, improvisam, desafiam-se entre si, puxando estrofes segundo as rimas determinadas pelas linhas do Calando. Falou, colega, que eu agora vou falar, tô chegando aqui agora, eu não posso demorar. Falou, colega, que eu não posso demorar, o calor está demais, tá querendo é me matar. Falou, menino, nunca vi de te contar, mas viro por dentro no chão, mas vejo o cacete de maia. Falou, menino, deixo o cacete de maia, mas rancos todos enraizados, no chão não deixo de maia. Falou, menino, deixa eu acabar te falar, nós tomemos desse jeito, mas no modo que eu vou cantar. Falou, menino, no modo que eu vou cantar, se não caça pra cabeça, se não caça pra cabeça, se não caça pra nada. Aquele que não consegue responder as rimas do outro ou repete um verso, será considerado perdedor. Segue-se sempre uma sequência de rimas, que chamam de linhas, que definem as rimas utilizadas para finalizar as frases. Na linha S.A., as frases utilizarão como rimas as tônicas terminadas em A. Na linha do Sentinela, tônicas terminadas em Ela. Na linha do Barandão, até hoje eu não brinquei na linha do Barandão. Na linha do Barandão, a unha nasceu no dedo e o dedo nasceu na mão. Na linha do Sentinela, até hoje eu não brinquei na linha do Sentinela. Na linha do Sentinela, tônicas terminadas em Ela. Na linha do Sentinela, tônicas terminadas em A. Na linha do Sentinela, de In OgКак. Na linha do Sentinela, até hoje eu não brinquei na linha do Sentinela. Na linha do Sentinela, tônicas terminadas em Ela. Na linha do Sentinela, o distributor lançou uma sequência numa firmadooridenca. Na linha do Sentinela, tá novamente해서 terminar a limitar e arpeio сます. com a harmônica de oito baixos que eles têm um jeito próprio de chamar. E os pessoal não falavam tão bem, né? Então falavam assim, ah, tem uma monca lá em casa, tem uma monca, que era essa aqui. E o canal... E o canal...